Estamos aqui nas piscinas para dar lá de Valdezende mais uma vez. Aqui neste momento estão a fazer obras, podem ver. Neste momento estão aqui a fazer obras, estão a fazer obras. Este ano as piscinas vão então a obras outra vez. A Valdezende vai acompanhar passo a passo as obras como o ano passado. Vamos aqui acompanhar as obras, tanto aqui como lá em cima. Vamos dar passo a passo. Mundo Teixeira, Piscina de Pardela, TV Valdezende.